Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo, hoje eu estou aqui na casa do meu parceiro The Master Invenções, faz tempo que a gente não grava vídeo junto, porque ele está chegando a 3 milhões de inscritos e para comemorar essa marca ele comprou um carro para fazer experimentos e no vídeo de hoje a gente vai usar esse carro para atropelar várias bexigas, uma bexiga gigante, uma melancia e para finalizar 300 ovos, e como tudo nesse canal nós vamos filmar em super câmera lenta Tranquilo? É assim que eu comprimento agora né? Quanto tempo que a gente não grava cara? Eu estava com saudades Vai com essa caranga aí, estava com saudades também Agora eu comprei o carro mano, só estou passeando né? O que a gente vai atropelar primeiro aí? Acho que a gente pode começar com as bexigas né? Tem uma coisa também, será que o carro vai ligar? Sabe que ano que é esse carro aqui ó? Isso aqui é relíquia Acho que esse carro deve ser mais velho que a gente, com certeza Ele acho que é 83 Olha o ronco, motor V8, turbo Acelera aí 400 cavalos Esses carros antigos, não é fibra de carbono não, é ferro irmão O negócio é pancada Bom vamos lá nosso piloto aqui Bora Toretto de Caieiras Tá ligado né? Estou até fazendo academia, você viu como eu estou com os braços do Toretto mesmo? As bexigas estão posicionadas As bexigas estão posicionadas A nave ali, o V8 Olha só o outro lado do carro, eu não filmei para vocês uma proteção de zumbi ali Assisti aqui, bem legal a nossa imagem Só que essas bexiguinhas são aquelas bem fininhas Você vê que no primeiro contato ali da roda com a bexiga ela já estoura a borracha Agora a gente vai usar aquela bexiga gigante Que eles costumam colocar um monte de doce para criançada nas festas E quando a gente não deixa ela enorme, a gente deixa ela relativamente grande A borracha fica muito forte, você pode tacar no chão que ela não arrebenta Então vai ser legal porque a roda vai ter que praticamente passar por cima para ela estourar E a gente vai conseguir reparar todas aquelas ondulações, aqueles efeitos bem legais Vamos lá Vamos levar a mangueira até o lugar Porque quando a gente estava fazendo as bexiguinhas, estourou tudo no caminho Espera aí Nossa, vai ficar imensa Ah, sim Estourou a bexiga Será que eu tenho outra? Bom, como vocês viram, deu ruim Eu fui esvaziar a bexiga para encher ela de ar para ficar melhor Não sei o que aconteceu ali Geralmente essas aqui são muito mais resistentes E era a única que eu tinha, que eu encontrei no meu carro Não estava nem planejando Vai ficar para um próximo vídeo de atropelamento com o carro Vamos agora para a nossa melancia Fizemos nossa base da melancia aqui Será que está na altura boa? Será que a gente não coloca mais para baixo? É o meu joelho Vamos que a gente só tem uma melancia também Essa cena tem que ficar fechável Vamos lá, coloquei o celular ali em super câmera lenta também Caraca, quase que faz um strike nos ovos E aí? Deu bom, hein? Deu Soltou o para-choque Nossa, olha Olha que pancada Deu uma lavada aqui, ele estava meio sujinho E agora está até aromatizado aqui Não tem nem um mês de urbo Já danificou Olha que a gente não desperdiça Nossa, que delícia Que a gente não comer, os passarinhos comem Fala aí E o ovo também O que vai ter de lagarto aqui depois Vai fazer a festa dos lagartos Primeiro a gente vai fazer um teste em pequena escala aqui Para ver se o nosso motorista está Toretto, está afiado Até agora não errei um, hein? Ó, eu já concentrei uma bandeja aqui Bem numa linha Vamos ver Vai ser exatamente isso Só que numa escala enorme Que a gente vai fazer com uns 300 ovos Agora menos 30 Com 270 Nossa caranga posicionada Ô, não está posicionada ainda Já está ali Câmera entrada do celular posicionada Na melancia Passou um mosquitinho na frente Essa câmera tem um sensor de movimento E ele disparou ela No momento errado Grande chance que isso aconteça de novo, né? Até a hora da cena Mas aquela ali só filma 0.4 segundos Então é praticamente impossível Se acertar na mão Hummm Não foi em cheio Aê, agora pegou, hein? Fui verificar aqui A câmera do nosso Samsung Todas as vezes Ela foi acionada por um mosquito E não pegou a super câmera lenta Olha o que sobrou aqui Olha aqui, ó O banquete dos lagartos Aí está pronto Sobraram uns aqui, hein? Vai lá, só vem de dirigir a caranga Olha, a câmera lenta salva Eu quero ter o prazer De dirigir esse V8 aqui Você já dirigiu um Camaro? Uma Ferrari? Ainda não Botei esse... É a mesma coisa Você vai ter a mesma impressão O banco está o máximo para trás? Tá Ô, louco Não caiba no carro É que está travadão o negócio aí Nossa Tem banco aqui do lado Eu ranqueei também Nossa, acho que está um pouco espremido aí Nossa, meu joelho vai dar aqui na... Como vocês sempre elogiam as músicas que eu escolho para usar aqui nos vídeos do Barone Lab Hoje eu tenho uma recomendação de um novo aplicativo de stream de música Que está devorando todos os outros Que é o aplicativo Ressu Fazer uma demonstração aqui de como o Ressu funciona Ele tem uma interface super simples e intuitiva É muito fácil de mexer Além disso, uma das coisas que eu mais gostei Foi que você pode encontrar aquelas músicas do TikTok Tem as playlists do TikTok Aquelas músicas que você não consegue encontrar de jeito nenhum Ele mostra aqui, igual essa aqui que eu curto muito Está bombando demais Essa música no caso não tinha nenhuma letra Mas outra coisa muito legal é que no Ressu você tem as letras das músicas em tempo real Aqui eu tirei o som para a gente não tomar um copyright Mas aparece a letra de todas as músicas em tempo real É muito fácil de compartilhar Eu confesso que eu fiquei bem surpreso com a interface deles para um aplicativo novo Realmente é bem legal Tem todas as playlists aqui As top músicas do Ressu Lançamentos top 20 Pop top 20 Enfim Então está esperando o que? Você pode baixar o Ressu com o link que está aqui no comentário fixado E na descrição Vai lá e baixa que eu garanto que você não vai se arrepender Bom, vamos lá tudo no jeito Fiz aqui a nossa pirâmide de ovos Nossa Ó, não pegou em cheio, mas ficou muito louco Eu vi o ovo voando para tudo quanto é lado Ou pelo menos errou para dentro Que aí fica legal porque vai voar uns ovos inteiros para fora Nossa, é verdade Olha o tanto que tem aqui Vai ficar bem legal Vamos assistir isso aí Bom, sobraram os ovos Não foi tanto como eu imaginava Então para finalizar Fizemos o mesmo esquema da melancia A última pirâmide ali Terminar o banquete dos lagartos Está pronto aí? Nossa Bom, para finalizar Sobraram alguns ovos Então vou fazer uma cena Que vocês estão me pedindo há muito tempo Nós vamos ver Quantos ovos são necessários Para parar um chumbinho Colocamos 20 ovos Eu acho mais propício A desviar o chumbinho Só pela aerodinâmica dele Do que atravessar tudo isso de ovo Foram poucos Não passou nem 5 Eu acho que desviou para cima Vamos ver aqui na câmera lenta Que a 6 mil frames por segundo A gente consegue ver o chumbinho Bom, como vocês viram aí Desviou para a direita O nosso chumbinho Então vamos dar mais um disparo Para ver quantos ovos São necessários para parar um tiro Pelo menos Agora foram quantos? Foram 5 5 Vamos pelo menos acertar Bem no meio, retinho Para aí qualquer coisa Tem aerodinâmica Que o chumbinho vai girando assim Pode ser que Mesmo acertando no meio Ele acabe desviando para a direita Aí não vai ter o que fazer Foram 7, 8 E olha só Desviou para a direita É, de novo É pela aerodinâmica dele mesmo Não vai ter jeito Será que ele desviou E saiu aqui pela direita Nossa, mas agora já fez uma melequeira Talvez só um projétil de arma de fogo Para ter peso suficiente Para não desviar essa trajetória E rebentar, sei lá Uns 30 ovos E se você tentar acertar um pouquinho Para a esquerda Pode ser Para ele fazer a curva Vamos ver Uma cena para finalizar Vou fazer o que o The Master sugeriu Vou mirar um pouco mais para a esquerda Agora Para assistir aqui Uma playlist desse canal Não esquece de conferir também O canal do The Master Que está me ajudando E a gente vai gravar um vídeo aqui agora Arrebentando esse carro Com um monte de arma Com certeza vocês vão querer ver O canal dele Está aqui no comentário Fixado aqui na descrição E é isso Vejo vocês em breve Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau